O vídeo feito com a câmera de um celular mostra o momento que a vendedora de máscaras é orientada pela fiscalização da prefeitura, acompanhada por policiais, a não comercializar os seus materiais nas proximidades da feira. Eu estava aqui no estacionamento vendendo a máscara para conseguir tirar um pouco do sustento da minha família. Eu tenho uma filha de 8 anos, estava trabalhando há 3 meses atrás porque eu tenho uma academia, a academia está fechada por causa do vírus, e assim, vai para 4 meses que eu estou sem renda nenhuma. Aí o que acontece? Estou tentando fazer um bico para ver se eu consigo levar um pouco do sustento para minha filha, para comprar o leite para ela em casa. Aí eu fui impedida pelo fiscal, pela polícia, a não vender máscara aqui. Aí eu questionei com eles o porquê de eu não vender. Eles falaram que o pessoal da feira pediu para não vender aqui, que se eu quisesse colocar uma sacolinha nas costas e sair vendendo, que eu poderia. Mas para mim, como eu sou mãe de família, é muito difícil. Como é que eu vou sair com a sacolinha, se aqui na feira já não está vendendo nada, que o povo não tem consciência, que precisa usar máscara, que a população está quase toda contaminada, o povo não tem consciência. Estou aqui para vender a máscara e para tentar tirar o sustento e não pude. O Virgílio foi quem filmou a ação da fiscalização e chamou nossa equipe, que estava no local, para realizar outra reportagem. Ele não concorda com as medidas de impedimento desse tipo de comercialização. Acontece com frequência aqui na orla da lagoa, como se diz, no galpão do produtor, na feira livre, fiscalização que a gente vê que é inadequada, como se diz, não condiz com a realidade que a gente está vivendo hoje. Um país em crise, em plena pandemia, as pessoas precisando de trabalhar para sustentar os seus filhos e são impedidas de trabalhar. A senhora que estava aqui vendendo as máscaras, ela disse para mim que ganhava 30 reais por dia durante a feira aqui para estar vendendo essas máscaras, para dar o sustento para a filha dela. E que ela foi impedida, eu presenciei, eu filmei tudo, presenciei, disse para ela que eu ia chamar a televisão, porque a televisão TV está sabendo, que a administração deve tomar iniciativa e deixar as pessoas trabalharem. Kátia é proprietária de uma academia, mas a atividade está proibida de funcionar desde o início da pandemia. Segundo ela, a venda das máscaras é uma alternativa para sustentar a família em um momento desesperador. Mas como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos alimentar? Como que eu vou pôr o leite para minha filha? Minha filha chora, tem dinheiro dentro de casa, querendo as coisas, e não tem. Nunca passei por isso na minha vida, nunca. E sei que igual eu, tem várias pessoas também que precisam. Se eu estou vendendo isso aqui, eu não estou querendo tirar o dinheiro de ninguém, não, gente. Eu estou apenas tentando levar o sustento para a minha casa. O Código Municipal de Posturas proíbe o comércio ambulante de mercadorias em Patos de Minas. E com a pandemia, a atividade não regulamentada sofre ainda mais restrições. Eu estou tentando ver se eu consigo um pouquinho para cada dia, porque não é fácil. Não é fácil. Tem muitas dívidas acumuladas, muitas dívidas. E o comércio fechado, mas a feira com 100 pessoas pode. Está errado, gente. Que o prefeito olhe isso, que para mim ele não está fazendo a coisa certa. Ou ele fecha tudo, ou ele abre tudo. Está muito errado para mim, está muito errado. O desespero da vendedora de máscaras diante do impedimento comoveu o motorista que trabalha com fretes nas imediações da feira. Sensibilizado, ele filmou a ação para de alguma maneira tentar ajudar. Eu, sinceramente, eu não gostei. Porque eu gosto da coisa certa, eu gosto da justiça. Aonde tiver justiça, eu estou do lado. Se eu ver a justiça, para mim não tem polícia, não tem fiscalização, não tem prefeito, não tem coronel, comandante, não tem nada. Eu encaro qualquer um. De Bolsonaro para cima, eu estou encarando. Eu gosto da justiça. Então, por isso, eu solicitei que a televisão viesse aqui. Porque nós, sem a televisão, como se diz, nós não temos voz e nem vez. Então, a gente é muito agradecido à televisão que leva esses fatos ao conhecimento das autoridades para que reveja o que está acontecendo na cidade.